Oi, gente! Já trocamos de país de novo. Estamos na Irlanda agora. Meu irmão mora aqui e a gente veio pra cá pra visitar ele, passar uns tiques aqui. E agora a gente veio na loja, na fábrica da Guinness pra ver tudo. Já? A gente tá numa rua aqui que tem bastante restaurantes e a gente tava comendo comida chinesa aqui no Mamayou. Um restaurante muito legal, com uma decoração muito linda. Vou mostrá-la pra vocês. Foi muito legal. Estamos no Tesco, que é um mercado bem comum aqui na Irlanda. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês o que que tem de diferentes valores. Chás de todo tipo. Chás de todo tipo. Biscoitos, cookies. Nossa, deve ser gostosa essa. As kitkats. As kitkats. Pipoca pronta. Muitas pipocas. Muitas pipocas. Muitas pipocas. Salgadinhos. Que tem mais chocolates. Não tá muito barato não, viu? Gente, esse aqui é um bar. Gente, esse aqui é um bar. Um bar muito famoso aqui. Eu ia para lá. O que é esse aqui é um bar. Tempo bar... Eu ia para lá atrás? Eu ia para lá atrás de trabalhar. Eu ia fazer um bosse. Eu ia fazer um bosse. podos. É só se brincar. E aí tem região dele. O bar que se chama Tampa Bar na verdade. E o Hotel Bobai é um dos poppers mais tradicionais daqui E ele tá sempre assim, cheio de gente Dá pra entrar, correr lá e tal Hoje nós vamos fazer uma road trip Nós vamos de carro até a Irlanda do Norte Existem duas Irlandas A República da Irlanda, que é essa daqui É da bandeirinha verde, branca e laranja Que a capital é Dublin E a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido Que a capital é Belfast E a gente vai pra lá hoje Estamos no parque do C.S. Lewis Porque o C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Arna Ele é irlandês, ele é daqui de Belfast E tem vários bichinhos aqui na praça, bem bonitinho A Feiticeira do Leão a Feiticeiro Guarda-Roupa Ali tem o Sr. Túminus, vamos lá ver ele Olha o C.S. Lewis com o guarda-roupa aqui E aqui tem várias informações sobre ele Writer, schooler, teacher, christian Aqui 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 é a Giant's Causeway, são essas pedras de guadal, e elas tem um formato muito específico, que foi feito naturalmente. Muito legal, parece uma escadaria, e é tudo feito naturalmente. Gente, estou numa loja de um tempo de luz, estou na parte das macragens, nossa, maravilhosas, a caja de perfumaria. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.